Ela me falou na tora que de mim não gosta, fiquei na deprê, mas eu não vou desistir Agora eu vou ir porque está na hora dela em malhar, gente aquilo é um ladrão Vixe essa não, ele está roubando a minha gata, eu vou ter que lhe salvar Eu vou chegar por trás e dar nesse ladrão uma lenhada, vai embora aí Agora eu vou te pegar se não soltar minha gata agora, não enrola, solta agora É melhor você soltar ela porque senão botei foi pra correr Não vai te roubar, vi de longe ele te assaltar, não tem que agradecer Sei que eu sou bom, se ele ficasse ia se mascar Que mané agradecer, quem mandou ficar, esse ladrão logo ia parar Que raiva de você, ele era gatão, acho que a gente iria ficar Eu nunca vi um ladrão tão lindo como aquele, agora vem você e atrapalha tudo na minha vida Ah, e você também né garoto, insuportável você já Que isso mano, esse mundo está virado, eu salvei a gata, ainda sobrou pra mim ainda Vou te falar viu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau